E aí, jovens, tudo bem com vocês? Professor Pedro Ivo Brasil, mais uma vez, um vídeo sobre desenho geométrico. E agora a gente começa a série de construções para valer, né? Então a gente aprendeu aí vários elementos, figuras, planos extremamente importantes, suas propriedades, e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a construção de... é uma construção fundamental, né? Elementar aqui, do desenho geométrico, é conhecido como mediatriz, tá bom? Então vamos definir primeiro o que é uma mediatriz, tá joia? Então eu quero, nesse vídeo, definir e mostrar como é que faz a construção de uma mediatriz, de qualquer mediatriz. E para começar, vamos naturalmente definir o que é mediatriz, né? Mediatriz não era mais é do que é uma reta, uma semirreta, ou um segmento de reta, tá? Eu vou colocar um segmento aqui, para não ficar muito, né? Assim, muito complexo, né? A ideia é bem simples, é um segmento de reta, tá? Ele... o que ele faz? Ele divide, tá? Ele divide outro segmento, dado, né? Geralmente você tem um segmento original e quer dividir ele. Como? Dividir ao meio, dividir em duas partes iguais, tá? Divide ao meio e mais do que isso, tá? Ele não... esse segmento chamado mediatriz não apenas divide, não passa no ponto médio, né? Então, vou colocar assim, né? Passando pelo ponto médio do segmento, portanto, ponto médio, justamente esse ponto que é a metade do segmento original, né? Mais do que isso, tá? Esse segmento chamado mediatriz, ele divide um original ao meio, passando pelo ponto médio, e mais do que isso, ele é perpendicular, tá bom? Perpendicular. Lembra o que é perpendicular? Perpendicular? É aquilo que forma 90 graus, né? Perpendicular, o símbolo de perpendicular, só para você lembrar aí, ó, é esse aqui, ó. Forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, com o segmento original, tá bom? Qual que é a ideia? Vamos mostrar aqui rapidamente, fazer um esbocinho, e depois vamos aprender a construir de verdade, né? Então, imagina que você tem um segmento original e quer dividir ele ao meio, né? Quer construir a mediatriz, na verdade, né? Então, a mediatriz, vou fazer assim, um esboço, tá? Você tem um segmento original e vai passar mais ou menos aqui na metade, ó. O ponto médio tá mais ou menos aqui, né? Assim, no olhômetro, tá bom? E a mediatriz, ela vai passar aqui, ó. Pronto, passou em cima. Mas claramente, você tá vendo aí que ele não tá formando um ângulo reto. Então, isso não é mediatriz pra gente, ele não basta passar no ponto médio. Tem que formar um ângulo reto, tem que fazer em 90 graus. Então, o nosso esboço pra ser ajustado, né? Vamos ajustar ele assim, deixar retinho, e aí sim, fazer ele passar. Agora sim, né? Formando um ângulo reto. Esse cara aqui é a nossa mediatriz. Supondo, naturalmente, né? Que ele passou aqui pelo ponto médio, justamente na metade do segmento verde. É a nossa mediatriz. E como é que a gente faz pra construir isso? É bem simples, bem legal, bem gostoso de construir. Eu vou mostrar pra vocês agora na minha outra telinha, a tela de desenho, né? Com os equipamentos de construção, com régua e compasso, tá? A gente vai construir mediatriz com régua e compasso sempre. A gente vai focar nossas construções. E vamos pra lá. Então, um, dois, três e... Ótimo. Aqui, então, já estamos na nossa tela nova. Eu deixei preparado um segmento A, B. E a gente vai construir a mediatriz. É muito simples, tá? Do que você precisa? Basicamente, régua e compasso. Então, tendo o segmento aí já preparado, pronto, você pode construir aí também e fazer junto comigo. Qualquer segmento, você vai fazer o mesmo procedimento, seja ele pequeno, médio, grande, enorme, pequenininho, sempre vai funcionar, tá? O que você vai precisar? Pega o seu compasso, tá bom? E leva ele pra uma das extremidades do seu segmento. Ou A ou B. Eu vou colocar aqui no A, tá bom? E qual que é a forma de construir? O que você tem que fazer? Você tem que abrir o compasso, né? Então, o raio, né? Lembra que é o raio? A abertura do compasso é o raio? Você vê que pode... Bem grandão, bem pequenininho. Aqui, a gente vai passar, tem que fazer uma abertura tal que ela passe da metade do segmento A, B, tá? Ah, mas como que eu sei qual é a metade? Não precisa saber, né? Você tem uma noção aí, isso aqui é bem menos que a metade e aqui já é bem mais que a metade. Então, passando da metade, né, do segmento já é o suficiente. Você vê aqui que tem mais comprimento do lado esquerdo, do A até a ponta do lápis, do que da ponta do lápis até o B, né? Deixou assim, tá ótimo, tá? Então, eu vou travar aqui a medida. E o que eu vou fazer? Bom, vou girar o compasso ao redor do ponto A. Olha aí, eu vou fazer um arco bem grandão, assim, ó, lá em cima, lá embaixo, tá bom? Tá bom, Pedro, e agora? Agora a gente vai repetir o processo lá no ponto B, tá bom? Só que, cuidado, você tem que manter a mesma abertura do compasso. Não fecha nem abre ele mais, tá? Ah, Pedro, fechei sem querer. O que eu faço? Ó, abre de novo com abertura igual. Como que eu faço isso? Bom, é só você abrir até chegar no risco que você já fez, ó. Qualquer ponto do risco, lembra? O raio é constante. Então, você chegou aí, ó, fechou, abre de novo, abriu, mantém a medida, vai lá no B, né? Vai lá no B, gira o compasso agora, assim, ó, tá vendo? Vai girar, faz um outro arco, aí, ó, ele cruza em cima, cruza embaixo, tá bom? Então, esses dois pontos de cruzamento, tanto em cima quanto embaixo, eles definem pra gente uma reta. Você já pode tirar o seu compasso da jogada aí, pega a régua agora, olha aí, ó, e vamos alinhar esses dois pontos, tanto de cima quanto de baixo, na régua, bonitinho, tá? E ligar os dois pontos, tá? Através de um segmento de reta. Então, eu vou até deixar um pouquinho mais espesso aqui. E vamos lá. Vou tirar o compasso, né? Pronto, liguei, tá aqui, né? Você vai fazer com bastante cuidado na folha, no papel, aí, tira a régua, e aí a gente tem o segmento, a mediatriz, a vermelha perpendicular, a azul, tá bom? Então, esse segmento que a gente construiu, a semirreta ou reta, é a própria mediatriz, tá bem, pessoal? É assim que a gente constrói uma mediatriz de qualquer segmento. E será que deu certo? Não, como é que a gente pode constatar que deu certo? Medindo, né? Então, você pega a régua novamente e mede o segmento original, AB, vê quanto que tinha desde o A até o B. Você pode pegar a régua, né? A linha bonitinha lá, ó. Vem no A, põe o zero lá e mede até o B, ó. Eu tenho aqui a próxima, não, exatamente 11 centímetros do A até o B, ó. Do A até o B, 11 centímetros. Vê por onde tá passando, qual que é a metade de 11, né? Metade de 10 é 5, metade de 11 é 5,5. Então, o segmento tem que passar, o vermelho, ele passa exatamente, tá vendo, olha? Exatamente em cima do 5,5, 5,5. Entre o 5 e o 6 é o 5,5. Tá ali, ó. Passou bonitinho e funcionou. Portanto, a mediatriz, ela realmente tá aí construída, né? Passou no ponto médio, no 5,5. Se você quiser constatar que faz 90 graus, você pega o seu transferidor, coloca lá e vê onde é que ele vai passar. Tá vendo aí? O vermelho passa em cima do 90 graus, certinho. Eu alinhei a reta AB no meu zero do transferidor e tô vendo que a minha mediatriz, o vermelho, passa exatamente no 90 graus. Portanto, os segmentos AB e o vermelho aí que eu construí, a mediatriz, são perpendiculares. E a gente acabou de ver com a régua que passa, né? Pelo meio do segmento. Então, tá construído e demonstrado aí, né? Na prática, você pode fazer com qualquer segmento, constrói um com 20 centímetros, ou melhor, faz um menorzinho, com 8 centímetros, com 9 centímetros e testa aí que vai funcionar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, entendido. E, por enquanto, pra esse vídeo é isso mesmo. Se quiser a demonstração, eu vou fazer por que que funciona em um outro vídeo, tá bem? Então, por enquanto é isso. Um abraço a todos. Qualquer coisa, deixem comentários. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. E tchau, tchau! E tchau, tchau!